Pessoal, hoje é um grande dia, estamos aqui com o diretor de operações da IAS, o Eliseu Alcântara. Para quem não conhece ainda o Eliseu, nós vamos contar uns casos aqui de coisas que o Eliseu já passou e vocês vão entender por que eu estou entrevistando esse cara aqui, um cara extremamente interessante e tem histórias muito legais para contribuir aqui para a gente. Então Eliseu, tudo bem? Tudo bem Thiago, o prazer é estar aqui do seu lado e para que a gente possa fazer na realidade esse bate-papo. É, exatamente, um bate-papo. Eliseu, conta para a gente aqui primeiro, o que você tem a ver com a aviação? Como que é o seu ramo aqui dentro da aviação? O que você faz? Bom, nós temos três vertentes aí no ramo de aviação, né? Então aqui na IAS, por exemplo, eu sou um dos diretores, eu sou o diretor operacional da IAS. IAS é uma empresa estratégica de defesa, ela apoia a defesa hoje nacional para apoio ao voo, né? Então é uma indústria que ela trabalha com produtos eletromecânicos, né? E com um portfólio bem amplo e o carro-chefe motores. Nós fazemos aqui motores do C-130, nós fazemos 145 componentes do K-CF-5, trabalhamos aqui no avião casa, trabalhamos nos helicópteros de treinamento da marinha. Então esse é um orgulho para a gente estar contribuindo com o país, o crescimento do país. E para quem gosta de aviação, está cheio, né? Para quem gosta de aviação, estamos dentro da aviação, literalmente, dentro dos motores, dentro da aviação e isso é muito interessante, você tem um conhecimento muito mais amplo aí na aviação, quando você trabalha na aviação como um todo, conhece o funcionamento da aviação. Com certeza. Então Eliseu, conta para a gente aqui, como que você chegou até aqui, como que você entrou na área da aviação? Então, Thiago, essa é uma trajetória longa e já são aí 27 anos, né? Ou quase 27 anos na aviação. Bom, iniciei numa empresa que é conhecida aí no Brasil inteiro, na parte de manutenção, que é a Líder Taxa Air. E acredito que muitas pessoas na aviação iniciaram dessa minha geração na mesma empresa. E depois nós fomos para fora do Brasil, né? Uma passagem rápida na Embraer, me levou na Ogma, né? Tive aí um período na Ogma em Portugal, depois na Ruag, na Suíça, e retornei ao Brasil. Retornei ao Brasil. Sua formação já era nessa área ou não? Não. Eu não tinha formação na área da aviação. Engenharia Civil e fora da área da aviação. Mas atuei na área da aviação e fiz os cursos internos dentro das empresas que eu trabalhei. Massa. Depois eu fiz a formação na área de aviação e me tornei piloto de helicóptero. Muito massa. Para completar o ciclo na área de aviação. Ou seja... Foi do chão olhando para o céu e depois finalmente... Quem está na aviação quer voar também, né? Com certeza. Então esse é o desejo muito grande aí. Tornei piloto de helicóptero, voei profissionalmente, continuo voando profissionalmente, né? Esse é um grande prazer. É muito mais que prazer, é amor, né? Então aviação já é amor. Voar é o dobro. Então isso, depois de certo tempo, me trouxe aqui para a IAS. Foi um convite muito especial do presidente da empresa. Há sete anos estou aqui na IAS. Vendo um crescimento exponencial há sete anos. Para quem não sabe, conta para a gente um pouquinho o que a IAS faz. Bom, então. A IAS é uma indústria estratégica de defesa. Foi a primeira empresa do primeiro grupo das empresas estratégicas de defesa no país. A base nossa, sólida, é prestar serviço de componentes eletromecânicos para as forças, né? Todas as três forças. O nosso principal cliente aí, então, se tornou defesa. Hoje nós fazemos motores do Hércules C-130, trabalhamos no F-5 da Força Aérea. E a gente chega à parte que eu falei pra vocês, pessoal. Por que entrevistar esse cara? Olha os brinquedos que ele brinca aqui. É coisa assim, sensacional. Estamos desenvolvendo um projeto aí muito interessante junto com a Marinha pra dar suporte no avião de escarral, que é da Marinha, que é o caça que a Marinha opera, né? No A-4. Trabalhamos nos helicópteros de treinamento da Marinha Brasileira e várias outras aeronaves da Força Aérea Brasileira. E também estamos hoje, já há cinco anos, na aviação civil. Fazemos motores de helicóptero aqui e com grandes parceiros. A IAS hoje é parceiro de grandes OEMs, de grandes fabricantes, né? E nós somos... Deixa eu só colocar uma observação aqui, pessoal. Eu tive o prazer de fazer um tour breve aqui do local e é sensacional. A estrutura é sem noção. Pra quem cresceu gostando de aviação como eu e acompanha desde pequeno, você conseguir ver isso perto e saber que tá aqui pertinho da gente é uma coisa incrível. Bom, Thiago, pra quem tá na aviação, o perfume chama querosene, né? É. Então aqui nós temos cheiro de querosene o dia inteiro. É verdade. Temos aqui seis bancos de provas de motores, né? É muito legal, gente. Não sei como que vocês têm a oportunidade de ver isso, talvez através desse tipo de entrevista, mas é até bom a gente saber que a gente tem isso aqui também, que faz parte do nosso país, esse tipo de estrutura muito legal, um negócio realmente impressionante. E o Eliseu, você vê que é um cara que gosta muito de aviação, então dá prazer de falar com esse tipo de coisa com ele, porque é um cara que vê os bastidores que todos nós gostaríamos de ver, né? Então você literalmente desmonta aquele caça massa que a gente vê e tal, e esses 670-3 Hércules, que é um avião também incrível, né? Você pode desmontar aquilo e ver o que faz funcionar, é um negócio realmente pra poucos, né? Exatamente, é. É um negócio impressionante. E um detalhe interessante, né? Não só ver como funciona, mas entender que aquilo tem uma segurança muito grande. Então os limites, eles trabalham de forma a dar uma segurança muito grande na aviação. Vocês contribuem literalmente pra manter aquelas abundâncias funcionando, né? Exatamente. Os testes vão nos limites, né? Eles vão além dos limites de voo, mas vão nos limites operacionais para a manutenção, para os bancos de prova. Então aqui, consolidadamente, a gente sabe que é muito seguro a aviação. E como pilotos, me deu um conforto muito maior. Ah, com certeza, né? Antes da gente entrar nesse ramo, você acha que é tudo mágica, né? Nossa, você vê um gigantesco saindo aí, depois você começa a desmontar e vê, ah, não, é por causa disso aqui. Teve muita engenharia por trás disso aí, né? É verdade, é verdade. Teve muito cara quebrando a cabeça pra pensar, como que eu faço aqui de um jeito... Nós participamos aqui da investigação de acidente, o que envolve motores dos motores Rolls Royce, né? Um caso aqui curioso pra citar, que o motor que teve acidente lá com o nosso famoso aí, Boaixá, que todo mundo conheceu, ele foi investigado aqui dentro da IES. Então a IES participou da investigação do acidente. Olha que legal, né? Então aí você tem o conhecimento das falhas, você tem o conhecimento do que ocorreu realmente, na íntegra, e muito mais bonito de como funciona a investigação. Bom, a gente nunca quer que tenha um acidente, né? Mas é muito interessante também ressaltar esse trabalho dos investigadores, né? Que fazem... Principalmente pra evitar que isso aconteça novamente, né? Exatamente. A gente aprendeu uma coisa com aquilo ali. Que criam a aviação que a gente tem hoje, né? Com esse histórico todo aí, muito seguro. Então passar por isso é muito apaixonante, é muito bom, e a gente vive isso aí no dia a dia, é melhor ainda. Com certeza. Eliseu, fala pra gente aqui, como que o inglês te ajudou nessa trajetória até hoje? Bom, pra mim não tenho dúvida que a língua oficial da aviação é o inglês. Não tem outro caminho. Você abre um manual, é inglês. Você quer ler um instrumento com um piloto, é inglês. Você vai fazer um curso de algum equipamento novo na aeronave, é inglês. E a aviação, ela tá no mundo, né? A aviação liga culturas, né? Então nós fazemos, saímos daqui, nós temos reunião na Rússia, em função da aviação, reunião no Chile, reunião nos Estados Unidos. Não, a gente... Aí é muito pesado, aí pra gente tá falando russo. Entende uma palavra, fala uma palavra, cumprimenta, mas a língua oficial, na aviação que eu falo, é um inglês, a gente conversa aí, e os russos falam bem inglês, tá? É mesmo. Os russos falam muito bem inglês. Bom saber. Eles enganam bem quando falam o que não falam. Entendi. Então falam muito bem. Então, isso te coloca num patamar diferenciado quando você fala uma segunda língua, né? Como nós aqui, brasileiros, primeira língua é o português, como o inglês. Ele te coloca num ponto diferenciado aí na aviação. Você tem algo a mais. Desde quando você foi pra Suíça e tudo mais, você falava inglês lá, né, principalmente? Já falava inglês. Essa trajetória do inglês começou lá nos primórdios da aviação. Eu vi a necessidade do inglês. Lá no início da aviação, eu falei, sem o inglês, pra mim não tem aviação. Eu não consigo uma trajetória aí profissional, de crescimento sem o inglês. É diferente até quando você vai ler um manual, por exemplo, de helicóptero, alguma coisa, que você sabe a linguagem original do manual, né? Sem ter se traduzido pra língua e tudo mais. Você pega ali a ideia original. Isso te dá um conforto muito grande de tomar da decisão, né? Porque a interpretação, ela não é fácil, não é simples. Interpretar mesmo no português já não é fácil. Imagina se você não tem conhecimento do inglês lendo o manual e tendo que interpretar. Tanto essa tomada de decisão pra aviação, quanto você também consideraria que isso te ajuda a sua tomada de decisão profissional, como diretor, pra você solucionar seus problemas, às vezes te ajuda você ter o inglês fluente pra você conseguir pegar as coisas... Porque imagina que você lida com muito documento de fora. Então você vê muita coisa em inglês, né? É uma coisa que te facilita isso no seu dia a dia? Eu diria pra você que não facilita, não. É vital. É impossível sobreviver. Todos os nossos contratos internacionais aqui, eles são bilíngues. Mas são bilíngues em inglês russo, inglês italiano, inglês espanhol, né? Então você formular contratos e assinar contratos desse porte, nós estamos falando contratos aí de... Temos um contrato com um grande fabricante de motores aí, um contrato de 30 anos, né? Que demorou 3 anos negociando. E olha que interessante. As negociações eram feitas em Nova York e Miami. Não era nem na sede do fabricante, nem na IAS. Então, ou seja, sem o inglês, seria impossível conseguir um contrato desse. É impossível. Muito legal. Pessoal, quero agradecer o Elisil aqui. Vou colocar links aqui embaixo pra quem quiser mais informações, inclusive da IAS. Entenderam por que esse cara aqui era o cara certo pra entrevistar, né, pessoal? Se gostaram desse vídeo, curtem lá, se inscrevam no canal. Vou colocar também dados aqui de quem quiser fazer aula pra preparatório pra aviação. Lembrando que treinamos todo tipo de tripulante, desde piloto, comissário, quem trabalha na empresa aeronáutica. E, novamente, muito obrigado por assistir aqui com a gente e vemos você no próximo.